Fala aí galera, tudo beleza? Tamo de volta aqui com mais um vídeo E dessa vez eu vou assistir um vídeo que eu não sei se é um YouTube VR Me pediram aqui, ó, vou botar aí quem pediu E vamos lá, vamos ver de qual é esse vídeo aí Chaves o marinheiro Frederico Trailer, vamos ver como é que é Deixa eu botar o fone Tudo pronto, vamos lá Parece um filme, um trailer de filme É um trailer de filme Sua mãe nunca falou de mim pra você Eu sou um velho amigo da família Se chama telepatia É uma faculdade da mente Faculdade que alguns temos amplamente desenvolvida Ai tesouro, eu juraria que vi o fantasma O que aconteceu? Eu matei Acredita que seja possível se comunicar com os seres de outro mundo? Não creia nisso No outro dia eu matei uma enfermeira lá no hospital Que? Porque entrou no meu quarto sem bater Essa ideia não pode ter saído da sua cabeça O que que tá acontecendo? O idimento menino Ah, volte Para trás Estava Kiko correndo Ela me traiu Quem a senhora disse que é o homem que está com o Kiko no colo? É Federico, meu marido Vês com que me matassem Federico era marinheiro E o barco afundou Mas eu sabia o jeito de voltar Eu vou buscar um invento que pode revolucionar a estratégia militar do mundo inteiro Imagine só, seríamos os donos do mundo Todos os homens seriam nossos escravos Nunca pensei que o senhor fosse um homem tão ambitioso Como assim? Você me moveu? É que não é ele, é o espírito dele Você e eu poderíamos fazer uma sociedade Falou comigo Eu vou ter sacanagem Não será mais uma bruxaria da bruxa do 71? Sim, foi o que pediu Pois eu, em todo caso, vou me prevenir E eu vou pegar a vassoura Cheguei até a pensar que eu queria fazer uma machina Ou se prefere, ele te ameou Poderes ocultos da mente Amor! O que é isso? Deve ter dado um trabalho fazer esse bagulho Sabe, eu pensei que você viesse a esta casa porque era noivo da garota Não, isso foi só um pretexto Eu só fiquei noivo dela Para ter livre acesso ao laboratório E aos arquivos do velho Para por fim ver realizados todos os meus sonhos dourados Adquirir poder e dominar o mundo Sim! O cara é muito fã de Charles Chapolin E conseguiu pegar todas as frases Porque ele já sabia onde estava Acabou? Então foi isso aí É, esse aí foi o vídeo Foi um trailer de filme É, algo meio incomum aqui no canal Mas tá aí Pediram Eu trouxe Se você quiser pedir alguma coisa aí Opa Se você quiser pedir alguma coisa Pida também Peça Que eu vou trazer aqui Provavelmente eu não posso garantir que eu vou trazer tudo Mas eu vou tentar Beleza? Então Até mais galera Obrigado por assistir o vídeo Deixa um like aí Um comentário Beleza? Valeu Até a próxima